O ajudante de pedreiro, Davidson Dias de Oliveira, de 22 anos, foi assassinado com três tiros, na noite de quarta-feira, 7 de novembro. O crime ocorreu num bar localizado na rua Chico Mendes, no bairro Terra Nova 3, zona norte de Manaus. A vítima estava conversando com duas adolescentes, quando foi alvejado pelos disparos. Segundo testemunhas, o crime foi cometido por dois homens que moram no mesmo bairro. Conhecidos como Johnny e Celso. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros.